Música Há muito tempo o colete passou a ser um acessório de moda e de estilo e começou a incrementar as nossas produções e é sobre ele que a gente vai começar falando hoje é verdade, porque as pessoas normalmente não sabem usar colete eu era uma que não sabia usar colete porque como eu sempre acho que a peça tem que ser super utilitária e eu sinto frio nos braços mas o colete passou a ser um acessório de moda com certeza, ainda mais esse modelo que vocês mostraram então a gente vai dar umas ideias das roupas que podem usar com colete sem problema nenhum porque para tirar as dúvidas é quem tem e assim, o colete é um grande facilitador na hora de dar aquela disfarçadinha lá exatamente seja numa gordurinha aqui na cintura, na barriga ele sempre dá uma boa disfarçada dá uma disfarçada e dá uma coisa mais arrumada na roupa então fica bem bacana aproveitar agora que já, que voltou à moda aproveitar e usar e se for esse aqui então olha só, esse colete é uma malha achei ele bárbaro lindo, eu acho essa amêscra de malha eu acho chique a franja que é super tendência que fica bonita e feminina e eu adoro franja na minha casa não, e ele não fica pesado dá aquele movimento exato gente, eu acabei de experimentar esse colete com a minha roupa fica lindo, né? ficou lindo, eu adorei aqui a gente tá dando a sugestão uma camisa branca com qualquer camisa que tu tenha com jeans olha só, tu põe o colete tu já tá arrumada já tirou a cara daquela roupa do escritório é mesmo, não é? agora aqui, outra proposta, gente, ó bem mais jovem e tal essa blusinha, uma camisetinha com essa pala com um pouquinho de brilho e a calça é couro na frente e malha atrás e daí com esse colete maravilhoso que tu já pode ir pra balada numa boa sabe, Helena? que eu acho que até aquelas meninas mais novinhas que botam short de estular com um coletão desse shortinho, mini saia muito legal tudo fica lindo, né? e aqui, a gente vai vestir porque fica bem bonito também nesses vestidos agora que não tava feito esse aqui é o macacão esse é o macacão mas vestido longo com estampa, principalmente esses mais verão, olha como fica bonito vou vestir pra vocês terem uma ideia e tu dá aquela pegada de moda exatamente e dá a ideia de um pouquinho mais inverno o que eu gosto do colete de malha é que ele é uma coisa mais slim exatamente daquela emagrecida eu acho, olha que charme que fica e até sem a manga aqui com o vestidinho que vocês tenham sem manga, gente cavado também olha como fica bonito né? é uma coisa que fica eu acho que dá um toque bem interessante eu acho luxo eu acho luxo aqui, esse aqui é uma calça uma coisa bem mais formal esse formal não informal informal mas com mas senhoria, vamos dizer assim porque é uma pantalona marca na do corpo enfim, né? olha só com o colete como dá uma dá uma atualizada super moderno que fica olha que show, gente olha que lindo que fica já dá uma atualizada né? e fica uma coisa super elegante e essa mulher daí vai se encorajar até se quiser botar um cintinho por baixo exatamente porque o colete dá aquela disfarçada a disfarçada e também com saia longa que as pessoas também às vezes tem medo achar que é muito pano também fica bacana esse conjunto é desse verdini tá lindo lindo olha que bonito quando ser marrom com cinza não combina fica super elegante gente é só botar uns colares umas coisas que ficam bem bacanas tá? adorei então essa tem que usar com minissair com shortinho quer dizer, mil opções então colete é uma peça que pode adquirir tá? e agora vamos falar das bolsas maravilhosas puxo total, gente essas bolsas aqui da Maria Valentina eu achei são todas da Maria Valentina são em couro, né? tá porque o que que a gente cada loja tem uma proposta e a nossa é é deixar a mulher bem arrumada e tudo e a gente sempre acha que a bolsa já é um cartão de visita da pessoa, né? com certeza chega com uma bolsa bacana melhora a tua roupa cresce a roupa, né? então claro que a gente depois vai ter umas bolsas bem bacanas também que não vai ser de couro mas bem modernas e essas aqui são em couro da Maria Valentina modelo saco que é um modelo que contou com toda a força não é? essa aqui tu queimai essa aqui ela lembra aquela bolsa da se eu não me engano é a da Gucci da Gucci essa aqui não é leva um pouco da Celine uma coisa assim é tão lindas não, eles tem toda uma inspiração tão lindas e essa aqui eu acho que é a Prada se não me engano que também lançou essa aqui fica tipo essa vinha aqui é linda gente tinha em nessa torre bordô na camisa da blusa da Carmen mas acabou então a gente está com as pretas mas tem como pedir se alguém quiser não infelizmente não agora não é isso quem gostar nos ligue quem veio veio quem não veio perdeu a Uber veste do tamanho 44 ao 54 com novidades toda semana pra quem quiser ser atendido nas outras cidades que pegam o nosso programa em horários diferentes é só ligar agendar com as meninas porque aqui você encontra a melhor moda do tamanho 44 ao 54 de Porto Alegre ah, obrigada é o mesmo a gente procura é verdade a gente não mente não é verdade e a Uber fica na 24 de outubro do lado numa galeria do lado da Igreja Auxiliadora tem estacionamento fácil lá frente e muita novidade muita novidade mesmo e roupas super diferenciadas como vocês acabaram de ver por aqui